corre o risco de encerrar, lançando mais 22 no desemprego. Foram encontradas pérolas em ostras, apanhadas na ria formosa e no alvor no Algarve. Os especialistas dizem, no entanto, que é apenas uma curiosidade científica e não tem qualquer possibilidade de negócio. Não, é possível. Por quê? Pá, há sete anos, há sete anos que há coisa, nunca se dá notícia disso. Portanto, agora há outra plana, que é a verdadeira, que dizem que é a verdadeira. Essa é que... Agora só se dá uma mistura com a outra, não sei. Mas nunca se viu pérolas por aqui? Nunca. Quem vive dos tesouros da ria formosa ainda desconfia da descoberta. Pérolas em ostras portuguesas, como esta conhecida no Algarve como Caracanhola. Foi Frederico Batista, investigador do Ipimar, quem deu de caras com o glóbulo calcário. Uma espécie de prenda, em véspera de Natal, para quem há uma década abre ostras das rias formosa e de alvor e até do Guadiana, para as estudar. Eu passei estes anos a dizer que estas ostras não têm pérolas. Porque normalmente o meu senhor diz que trabalha com ostras e perguntam-me logo para as pérolas. E sempre expliquei que isto não acontecia. Nesta hora era extremamente rara. De repente encontrei uma pérolas e pensei, pronto, já não posso continuar a dizer isto. Para acabar com as dúvidas, bastou uma semana. Dessa vez foi uma colega de laboratório a descobrir brinde ao abrir a concha. Estas eram muito pequenininhas, mas estavam todas seguidas e achámos curioso por serem quatro. A primeira e também maior tem 5 milímetros de diâmetro. Não é uma esfera perfeita, nem tem o brilho de pérolas criadas por outras famílias de ostras na Ásia. Destaca-se pela cor um tanto ou quanto rosada e por ter sido criada em meio selvagem e não em viveiros. Em Alvor, diz-se que um mariscador já encontrou uma vez três pérolas e fez algum dinharça descoberta. Na minha formosa, a história é outra. Pois é, é o tal, a gente nunca podia encontrar perlas. Do que acho que mia, do que acho que come. Houve, depois houve, daí num restaurante aí da Osta Plana, acho que deu também na televisão, que se foi encontrada uma perla na Osta, houve até um, com o senhor. É pá, não sei mais, dá-me ver uns 9 a 10 anos. O restaurante cria a perla e o cliente acaba, já já tenho encontrado muitas até. É uma espécie de um calhão, até parece ser marfim, que ganha, se encontra-se muito. Agora a perna, mas não passa mais ali. E deixado que é uma perla. Sei. Parece. É lógico. É, mas sim. De que vale, então, a descoberta dos investigadores? Foi uma surpresa e foi uma curiosidade. Não é muito vulgar, agora é importante. Não diria que seja em tempos científicos, é mais uma curiosidade de uma descoberta importante. Os corpos dos moluscos estão agora em análise genética. As pérolas voaram até à Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Eu acho que ela vai fazer as sessões, cortes e vai analisar para a microscopia eletrónica e ainda com outras técnicas de imagem para permanecer e tentar realmente saber qual é a característica destas pérolas. De modo que não vamos conseguir reutilizar para qualquer tipo de joia. Acho que vão ser destruídas. Se produzir pérolas parece estar para já fora de questão, também parece valer a pena partir à procura das que nasçam em meio natural. Apanharem ostras para encontrar pérolas, provavelmente não vão ter muita sorte. Podem levar dias e dias e dias e não encontrar nada. Bom, no meu caso podem levar 10 anos até encontrar uma e depois aqui não ter o valor comercial, portanto não vale a pena. Tudo não é... pode haver uma e mesmo assim se calhar mais. É possível vendê-los no que estará a ver. Exatamente. Mas, bom, é tão uma valmear a quem quer comprar. É mais sinal que há mais procura. O senhor agora que sabe que pode haver pérolas quando for comer ostras vai olhar duas vezes? Claro que eu quero dizer que olhar a ver, a gente já há uma da ripa. Aqui não abre ação. Aqui não abre ação.